E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal, uma notícia que acabou de chegar aqui pra gente, aonde uma famosa do TikTok acaba de morrer, ela que tinha seus milhares de seguidores aí e havia recebido um diagnóstico da doença em 2020, uma doença chamada câncer, o câncer que está matando muitas pessoas. Nos últimos meses, tornou público seu tratamento, ela que compartilhava momentos através de seus vídeos e imagens nas redes sociais, atualizando seu estado de saúde e encorajando outras pessoas. Na rede social, a família dela comunicou o falecimento para os seguidores e amigos. É com muita tristeza que viemos aqui dizer que nossa linda se foi nessa tarde, às 13h40. Queremos pedir a vocês que respeitem a privacidade da família neste momento difícil, disse o comunicado, que não demorou muito para que seus seguidores lamentassem a morte da influenciadora digital. A influenciadora que estamos falando aqui é nada mais, nada menos do que a estrela do TikTok com 37 anos de idade, Stacey Pentlant, que faleceu e deixou uma verdadeira luta contra o câncer no sistema linfático e deixou também a sua marca de guerreira nesse mundo que, infelizmente, ela partiu. Deixe aí nos comentários se você acompanhou ela e se você também conhece alguém que está passando por um momento difícil desse e o que você recomenda. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!